Olá, me chamo José Ricardo, sou graduado em Design Gráfico e Ciência da Computação. Estou fazendo curso de mestrado pela Universidade Federal do Manoel com a linha de pesquisa Ergonomia, Design e Produto e Sistema. Hoje venho a apresentar um artigo desenvolvido em parceria com a professora e doutora Ivana Márcia, cujo tema é a realidade aumentada como suporte para a preservação e revitalização do patrimônio histórico-cultural. Em vista que todos temos um compromisso em preservar e cuidar da manutenção dos bens patrimoniais, esse artigo propõe analisar a possibilidade da utilização de tecnologias a favor desses patrimônios, em particular ao acervo as olejadas Centro Histórico da cidade de São Luís de Maranhão, utilizando como foco a tecnologia de realidade aumentada para promover a preservação e revitalização desses espaços, bem como a inclusão através do acesso a informações de forma interativa e multissensorial. A interação entre homens e tecnologia é um dos focos da ergonomia, estudando o elemento humano como ele é entendido e a tecnologia como ela é compreendida. A partir dos princípios ergonômicos adotados pela Bergo, é possível entender a ligação entre ergonomia e bem-estar humano, considerando a tecnologia como uma ferramenta para ajudar os homens na promoção da qualidade de vida e respeito pelas diferenças individuais. Podemos dizer que existe uma falta de acesso a serviços de inclusão, o que causa rupturas na vida social. Por isso, é necessário o incentivo de pesquisas e mecanismos compensatórios para proporcionar oportunidades igualitárias, o que acaba por se tornar outro ponto importante que aborda esse projeto. O objetivo geral é propor uma metodologia para a criação de um aplicativo de realidade aumentada, que através de um simples smartphone ou tablet, os indivíduos possam acessar as informações multimídias, informações essas referentes ao acervo disponibilizados em um banco de dados em nuvem. Os objetivos específicos se concentram em estudar e catalogar os padrões gráficos para contemplar esse acervo a zolejar, desenvolver uma interface para um aplicativo de realidade aumentada e, acima de tudo, criar uma experiência com uma prototipação para avaliação. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica. A pesquisa por artigos e periódicos se deu através do Google Academics e de bases de dados BDTD, CAPS e CEL. Foram consultados artigos cujo tema abordam as experiências de utilização de realidade aumentada associadas à preservação patrimonial. Dentre eles, Gutierre, que aponta o artigo, o QR Code como ferramenta de divulgação da cultura e promoção da cidade de São Campos em geração de conteúdo em realidade aumentada com o uso de drones na digitalização 3D por fotometria, apresentando o caso da Igreja do Desterro em São Luís do Maranhão, e Nunes e Oliveira, com a matéria A Realidade Aumentada na Preservação do Patrimônio Nacional. Todos os artigos apresentaram resumos, métodos e conclusões que incentivaram a permanência no tema. Através dele, foi possível criar uma base relevante sobre o assunto apresentado. O projeto se encontra em fase inicial, porém, tendo em vista os estudos apontados anteriormente e os resultados positivos sobre a realidade aumentada, como ferramenta de preservação patrimonial e inclusão, acabam por demonstrar a viabilidade da experiência de realidade aumentada para o Centro Histórico de São Luís do Maranhão. O projeto contribuirá com a preservação e disseminação da cultura maranhense através das tecnologias digitais. A figura demonstra o esquema do funcionamento da aplicação. Com o dispositivo móvel, o visitante poderá capturar a imagem do azulejo, sendo o próprio azulejo o marcador para o aplicativo em realidade aumentada. O aplicativo irá acessar um banco de dados, previamente construído, com um acervo digital azulejar e retornará os dados de forma audiovisual sobre aquele azulejo. Informações como origem, data, descrição, predominância, mapeamento, iconografia, iconologia, tudo isso na tela do dispositivo. A partir da compreensão de como a realidade aumentada pode auxiliar na relação homem-patrimônio, podemos ver que ela se trata de um valioso recurso na preservação e manutenção de bens patrimoniais e inclusão, aqui apresentado como um breve recorte de estudos no segmento, que aponta perspectivos e resultados valiosos para futuras pesquisas sobre temas afins. Caso tenha alguma dúvida sobre a apresentação ou queira colaborar com a pesquisa, eu deixo aqui os meus contatos. Muito obrigado.